A presença de uma massa de ar polar no estado deixa o tempo frio neste fim de semana, mesmo com a presença do sol na maior parte das regiões. Há inclusive chance de geada no sul do estado. Já no norte do território gaúcho, a instabilidade provoca chuva ao longo do dia. A nebulosidade varia na região metropolitana com períodos de sol e outros de céu nublado. Em Porto Alegre, a máxima fica em torno dos 19 graus. No Litoral Sul, a previsão é de tempo bom. Mínima de 10 graus em Pelotas. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia fica instável. A máxima não passa dos 15 graus. Na região da Campanha, o sol predomina, mas o dia amanhece com geada. Mínima de 7 graus em Bagé. Já na fronteira oeste, o sábado vai ter céu parcialmente nublado. Mínima de 11 graus em Itaqui. No domingo, as temperaturas seguem baixas, com pancadas de chuva no noroeste gaúcho.